A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Teus planos nunca falham, não te esquecerás de nós Se passarmos pelo fogo ou pelo mar Pra sempre é fiel Deus, perfeito em amor, soberano sobre nós És tão infinito e sábio Quem te pode compreender Reina sobre o universo Com Tua graça e Teu poder Tu levantas os humildes Com amor e compaixão Nos protege, nos defende Tuas promessas são meu galardão Teus planos nunca falham, não te esquecerás de nós Se passarmos pelo fogo ou pelo mar Pra sempre é fiel Deus, perfeito em amor, soberano sobre nós Sei que o mal que intentam contra mim, Deus Coopera pra meu bem Coopera pra meu bem E pra Tua glória Mesmo em meu ador Tu és fiel Deus Trabalhas pra meu bem Trabalhas pra meu bem E pra Tua glória E pra Tua glória Sei que o mal que intentam contra mim, Deus Coopera pra meu bem Coopera pra meu bem E pra Tua glória Mesmo em meu ador Tu és fiel Deus Trabalhas pra meu bem Trabalhas pra meu bem E pra Tua glória E pra Tua glória Teus planos nunca falham Não te esquecerás de nós Se passarmos pelo fogo ou pelo mar Pra sempre é fiel Deus, perfeito em amor, soberano sobre nós Teus planos nunca falham Teus planos nunca falham Teus planos nunca falham, não te esquecerás de nós Se passarmos pelo fogo ou pelo mar Pra sempre é fiel Deus, perfeito em amor, soberano sobre nós Pra sempre é fiel Deus, perfeito em amor, soberano sobre nós Deus, perfeito em amor, soberano sobre nós Amém 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 Tchau